Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Os inimigos da igreja não cessam de atacá-la com mentiras e os nossos santos. Um canal chamado Põe na Roda fez um vídeo, já há um tempinho, falando sobre santos gays. O título seria 8 santos gays que a igreja não quer que você descubra. Um vídeo cheio de falácias, de achismos e fake news. Ele apresenta São Sebastião como gay. Olha a mentalidade desse rapaz. São Sebastião era um soldado do Império Romano. Santa Jonadar, que também como o rapaz diz, foi uma guerreira. A santa defendeu a santa igreja. Até São Francisco de Assis ele meteu no meio, falando que uma tal pessoa falou que na época ele tinha um relacionamento com não sei lá o que. Somente falácias, irmãos. Não caiam nesses vídeos. Muitas pessoas, infelizmente, pegam esses vídeos cheios de falácias, cheios de estudos sem fundamento algum e querem dizer que é verdade. Infelizmente, muita pessoa compartilha nisso, obviamente uma pessoa desesperada por like, cria um vídeo tendencioso desse e vários acabam compartilhando, acabam caindo nesta mentira. São Francisco de Assis foi sempre um homem reto. Foi sempre um santo que serviu a santa madre igreja. Antes de se converter, ele teve uma vida de um dano, mas nada que os historiadores dizem, os historiadores sérios, dizem que ele perpetuou lá o homossexualismo. Jamais. Até mesmo ele coloca santa perpétua no meio deste hall. É um tremendo abuso, um tremendo ataque à nossa santa igreja. É uma pessoa que não tem vergonha alguma, que não quer saber da verdade e quer lacrar em vídeos do YouTube, etc. Fazendo tamanhas mentiras. Podemos ver nas tais referências bibliográficas de pesquisa deste rapaz, sites totalmente tendenciosos. Gay Star News, Daily Art Daily. Tremendo falacioso. Um tremendo fanfarrão. Devemos, nesses vídeos, denunciar. É uma tremenda ofensa contra a nossa santa madre igreja e com a história, com a memória de nossos santos. A santa igreja sempre acolhe as pessoas, mas não tolera jamais o pecado. E nunca vai tolerar o pecado. Nunca vai canonizar santo, gay, etc. Isto é uma falácia tremenda. Você é católico. E siga o nosso canal. Se inscreva no nosso canal para saber mais notícias sobre a nossa santa madre igreja. E fique também antenado em algumas das catequeses que aqui eu disponibilizo de alguns padres. Muito importante para todos se informarem bem e não cair nesse tipo de falácia, nesses tipos de fake news que tanto ofende a nossa santa madre igreja. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.